Música E agora o que eu vou fazer Se os teus lábios ainda estão molhando os lábios meus Os lábios mas não aceitaram como são o fim E agora como eu posso te esquecer Se o teu cheiro ainda está pra você Se o papel está em prolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana dali Pra que eu possa te lembrar Espero que o tempo corri Pra que você retorne Pra que eu possa te abraçar E agora como é fácil ser você Seu nome está gravado no meu braço com você Nossos nomes que tem em mim como é Nossos nomes que tem em mim como é fácil Espero que o tempo passe Espero que esse mundo dali Pra que eu possa te lembrar Espero que o tempo passe 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 Pra que eu possa te abraçar De novo De novo Legenda Adriana Zanotto